Oi Meu Deus do céu, tamanho da tilápia E aí galera, bora pescar Temos aqui ó, tirando umas Noca Cheio umas bruta aí ó Fazer aquela pescaria top, pescaria de barranco Olha que beleza os frangos ali ó Tirar uma minhoquinha aqui Descer pra beira do rio Vamos ver que a gente consegue pegar pra vocês aí Aquela pescaria de barranco Temos cavucano aí com uma enxadinha E apreciando Os frangão caipira aí Coisa linda aí pessoal Show de bola Carroca as galinhas apareciam Já vem chegando perto já da gente E mesmo assim acha Algumas minhocas, porque elas ciscam bastante Olha aí ó Que coisa linda Hum? 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 the tem que se cuidar com as vacas aqui, elas estão com bezerrinho novo, tem umas aí que é bem brabo, esse é para a barranca do rio, ajeitar as tralhas, o material, fazer uma pescaria aí, hoje não vou poder pescar muito tempo, mas vai dar para a gente passar um tempinho na beira do rio aí, quem sabe pegar aqueles brutos para vocês aí do canal, beleza? A primeira coisa que eu gosto de fazer na beira do rio é jogar o trato, aqui tem milho com quireiro, joga a cevinha assim, aos poucos pessoal, coloquei linha nova nos mulinetes, nos equipamentos, e vamos estar pegando umas iscas aí, uns carazinhos, umas tilapinhas para iscar, para as traíras, pescando com minhoca também, vou iscar uma linhada também com uma andioca pessoal, tentear na espera aí, e pescar com uma outra linhada também no milho, o próprio milho que eu trouxe aqui, e vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos para vocês, o rio está cheio, cheio, cheio mesmo, o alimento já está no jeito aí, pegar a varinha telescópica, pegar uma minhoquinha, pegar umas iscas, arremessar, e torcer para pegar aqueles brutos para vocês aí, simbora com a gente. Será que pula peixe na hora que você joga a ceva? Fiscal, mandioquinha, anzolzinho, chinu, se não me engano, acho que é número 4 isso aqui pessoal, olha para vocês verem os pulos. Mal soltei na água, já entrou o primeiro lambaria, quase foi para o enrosco já, já entrou o primeiro lamba, 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 e o tamanho disso e olha o tamanho disso e se o outro a torcida pela tilapinha o cara essa é a isca principal para atrair a pessoal tá batendo nisso aí os lambari elas não estão atacando mais agora a escotilapinha e cará e olha aí ó tá na minha mão que o outro tava foi para água mosquei perdi mas não dá nada não pegar mais e vai banho Opa meu Deus do céu galera meu Deus do céu e olha o tamanho disso galera o meu Deus do céu olha o tamanho desse cara pessoal olha que monstro e olha que beleza e esse é bruto hein pegar mais e eu dou só olha meu pai do céu minha Nossa Senhora Será que hoje vai ser o dia e olha olha para vocês ver a lepa de mais um e olha que beleza é de entortar eu falo jogar essa cevinha não tem pessoal mas isso não dá para ficar se vai para panela molineta eu risquei com minhoca pessoal e fazer um facão para cortar a ponta dos galhos também ruim para arremessar agora só pegar tilapinha um carazinho pequeno para estar riscando aí também ó ó ó e o marizão Opa sai do enrosco ah não acredito pessoal foi para o enrosco hein e a foi foi o enrosco perdi o peixe do jeito é caralho e desenroscar conseguir tirar o bichinho ó tá aqui aqui a isca olha aí ó olha aí pessoal tá aqui a isca o tamanho do onzol e eu gosto de escar ele aqui ó eu não sei se não vai ser muito grande o senhor ozol mas vamos tentar pelo meio das as costas ó ele fica se mexendo ó ó e a outra extraíra vem e ataca tá bem ruim para arremessar aqui e nem jogar muito longe ó e aqui no suporte e põe uma filetinha aqui ó só espira e aqui no suporte e põe uma filetinha aqui ó e aí e aí e aí E aí Será que vai dar aquele frito top, pessoal? Olha ali, que beleza. Vou limpar esses lambari que eu peguei aqui e vou fazer um frito, aí vou pescando e fritando ao mesmo tempo, porque isso aqui pra mim já dá um baita frito, pessoal. Vou levar uns pra casa também, uns pra namorada aí que gosta de meu peixinho frito. Ela não tá podendo vir fazer as pescarias dela por causa do horário de trabalho. Tá grávida como vocês sabem, mas se Deus quiser, logo em breve ela vai estar junto com a gente aí, fazendo aquelas pescaria top, que vocês gostam, vendo ela pegar aqueles brutos. Pessoal, facas, se quiser adquirir bastante modelo, vários modelos, vou deixar o contato na descrição do vídeo do meu amigo Vilmes. Vocês vão pegar, adicionar o contato, vão entrar no WhatsApp e vão conversar diretamente com ele, lá ele vai mostrar os modelos e os preços pra vocês. Quem quiser adquirir rede, cadeira, vários produtos aí da Portable Style, pessoal, vou deixar o link também e o cupom de desconto na descrição do vídeo. Então eu vou limpar aqui os peixes, fazer aquele fritinho top, aquele limãozinho do mato e já era. Pensa na beliscada que deu no lambari, pessoal. Ah, não acredito, pessoal, meu Deus do céu, eu perdi, era peixe bom, pessoal, eu não acredito, no lambari, ó, vamos cortar outro e vamos escar de volta, pense na puxada violenta, mas primeiro, ó, tá aqui já meu fogareiro álcool, minha espiriteira, né, isso aqui é tem que ter álcool de posto, viu, ela secada, tem que tomar muito cuidado, pederneira. Aí, ó, o fogo tá feito, os peixes já tá ali, vocês sabem o jeito que eu gosto de temperar o peixe, né, pessoal? limãozinho do mato, eu gosto de dar uns taio nos peixes aqui, ó, vai, boinha, vai, boinha. tá aqui, ó, mais um cará, pessoal, olha aí que beleza, ó, show de bola, hein, deixa ele aqui depois eu tiro, vou retalhar meus peixes ali, que nem eu falei pra vocês, ó, pegar minha faquinha aqui, ó, só uns cortezinhos assim, ó, vou pegar a panela pra ir aquecendo aqui já, pra não perder muito tempo. E aí 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 Eu não sei se tá pra enxergar, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis cará, pessoal, aqui, ó, olha aqui, ó, olha a distância dos meus pés, um metro de mim, seis cará. Coloquei a boinha em cima, pessoal, ó, em cima do cará, deixa eu me afastar um pouquinho, ó, veio uma tilápia, uma tilapinha, vou limpar e vou meter no frito, olha aí pra vocês verem, ó, então aqui nos pés, ó, eu já queria abrir no barranquinho, como tá bem, bem cheio o rio, como vocês tão vendo aqui, ó, elas tão vindo aqui, ó, tá aí, ó, vou limpar e já vou temperar junto também com os outros. E eu vou ter que improvisar, esqueci de trazer um, um garfo, uma colher pra tirar os peixes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. meu Deus do céu tamanho da tilápia pessoal meu Deus do céu fazia tempo que eu queria pegar uma tilápia assim viu realmente pega os filhotes olha que beleza por isso que eu falo trazer uma quileirinha e um milho olha aí que beleza pessoal enquanto isso olha o nosso peixe olha como é que tá ficando olha que beleza de tilápia vou levar para namorada hein essa ela vai gostar aqui ó hoje nossa faca do nosso amigo Vilmes vai ser nosso garfo tem que improvisar aqui hoje eu esqueci mesmo o tempo fechou e vem chuva viu olha que beleza ó servido o que é bom mostrar para vocês aqui o tempo Olha pra vocês verem Olha aí Terminado de estar nosso peixe aqui Hoje eu falei pra vocês Não ia poder ficar muito mais rápido Pescar mais ou menos aí Uma hora, uma hora e meia ainda Tranquilo Se ele tá aqui tem que pegar o rumo de casa, pessoal Olha pra vocês verem como é que o tempo virou Olha pra vocês verem Olha as ondas Terminando de fritar aqui Os dois últimos caras Já vou recolher as coisas, pessoal Previsão do tempo é pra tempestade E hoje tava bom, viu? Tava cheio Tava até uma tilapa bonita aí E tá dando umas beliscadas boas Também nos lambari aqui, ó Metade do lambari que eu tô iscando Vai fazer o quê? Pescaria assim mesmo Olha pra vocês verem, ó E eu vou ficar aqui nada O negócio é retirar o material Recolher E ir pra casa Olha aí O tempo mudou de uma hora pra outra Até os bois já estão se escondendo Debaixo das árvores que tem lá Só tô terminando de fritar o peixe aqui, ó Só terminando de fritar o peixe Vou mostrar pra vocês, ó Os bois Tão subindo pra debaixo das árvores lá Vento e vento e vento Não sei se vocês conseguem enxergar lá em cima É isso aí, pessoal A última vez que eu tô vindo aqui Geralmente o tempo vai estar fechando De uma hora pra outra assim E tá dando umas beliscadas boas Na metade do lambari ali Fiquei animado de ter pegado essa tilapia Os caras tava tudo aqui, ó Tudo na beiradinha aqui O pessoal fala Ah, mas tá indo só nesse ponto Pois é, pessoal Não é que a gente tá vindo só nesse ponto Tem dias que a gente sai pescar e de manhã A gente fica lá oito, nove horas pescando e não pega um peixe Tem vez que não sai um lambari E não tá fácil, não Então é comer aqui Pegar o rumo de casa E já era É Comer aqui As coisas já tá tudo no jeito Já Já ajeitei tudo E pra casa Queria agradecer a cada um de vocês Muito obrigado Sem chance de continuar a pescaria O tempo mudou e completamente Eu que não vou me arriscar Mas encerro o vídeo aqui, pessoal Comendo esses carazinhos E Vou pra casa Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Um abraço Pra cada um de vocês Quim todos com Deus Valeu É nós Tamo junto Parênteses da pesca Parênteses da pesca